Fala aí pessoal, beleza? Trazendo aqui o penúltimo episódio de One Down aí pra vocês pessoal, espero que vocês tenham curtido junto, vamos dar a sequência e eu não vou ficar falando até minha voz não melhorar como eu havia dito a vocês. Estou tentando Wesley. Bom, fecha, mas a gente precisa se mexer, você vem depois, por favor. Sim. Vamos fechar logo aqui essa grave. Vamos fechar logo aqui. Vamos fechar logo aqui. Olá. Quem está aí? Alguém? Jéssica, é você? Investiga a voz e juntar seu grupo Isso é maluquice A Jéssica está viva, né? Vai que a gente encontra ela Jéssica, é você? Jéssica O que? A Jéssica Ela mesma Abri para ajudar ela Cadê ela? Eu te derrei, mano Ai, mano Não, não 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 era para ter morrido Não era, mano Foi um erro meu Eu te derrei, mano Eu te derrei Eu te derrei A Jéssica Fem 3,35 minutos Merda Sem raiva Não, 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 eu acho que eu consigo Eu consigo sim É tipo Uma parede de escalada Eu vou continuar Tá falando sério? Volta pro chalé Não é melhor a gente ficar junto? Sam Desculpa Eu tenho que buscar o Mike Com ou sem você Só vê se volta, ok? Subir Saltar 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 Escalar Rocha Saltar de novo E suicidar aqui logo Eu tenho que subir Tendo que subir Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Tendo que subir Eu venci Eu venci Acho que tem uns cuidadoso Acho que tem uns cuidadoso A criatura pegou fogo O que é isso? A criatura pegou fogo Foi um espírito O que tem no hotel? O que é isso? Aqui O que é isso? O que é isso? Para que lado? O que é isso? Será que dá? Não, não estou aqui mesmo Mais dois lados E por aqui O que é isso? Não acho que estou indo O que é isso? 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 Vamos lá Vamos lhe Vamos lá Vamos nos nós Obrigado. O que é isso? Você está bem? Tefiana está bem. Viva para começar. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Anteriormente, Into Dawn. Matt morreu. Ashley morreu. Jessica está viva. O cara morreu. Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa. E depois vamos todos sair daqui. Isso aí, isso aí. Vamos, vamos. Corre! Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Capítulo 10. Arrependimento. Uma hora para amanhecer. Ah... 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 Me perco. O quanto essas consultas servem para ajudar você? Ah... Você simplesmente não me ouve e está tudo... Ah... Fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender. Que há mais para se temer... Do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar! Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo, Josh. Ah... Ah... Não... 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 De novo, não. De novo, não. Não... Sai daqui! Sai daqui! Ah... Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Desculpe. Não! Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! 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 Vocês estão mortas! Não. Não está pronto. Não. Você é um covarde! Eu não recebo mortas de vocês! Não podem me fazer! Não podem mais! Não podem mais! O tempo acabou por hoje. Está bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Sim. Agora nós vamos controlar os dois. Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Eu queria que você morresse. Eu juro. Fiquei longe de mim. Não, não. Uma coisa mais boa. Fiquei longe de mim. Fiquei longe de mim. Fiquei longe de mim. Não, 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 não. Eu não tenho que obedecer você. Não. É isso que você quer? Não, não. Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz. Por que estão fazendo isso? Por que não salvar gente, Josh? Por que aquele negócio é te amo? Você está muito louco, Josh. Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É, talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava... capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando expodi o lugar. Suave. Tem várias coisas aqui. Parece que aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver um totem. O cara está pegando fogo Falta ainda a fortuna, então vai ser uma coisa boa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É o que eu estou achando que é Cacete, parece um túmulo O que é isso? Bete, relógio da Bete Ai meu Deus, Mike, é da Bete, é o relógio dela O que? Deixa eu ver Olha Tinha uma cruz aqui Então foi aqui que foi enterrada Mas Quem desenterrou ela? Vamos continuar Tá bom, vou entrar Vamos Vamos, ok Tem certeza? Eu não morri ainda Vamos, as palavras finais Puta merda Tá muito frio, é lógico Meu Olha o inverno que está E vocês estão dentro da água, velho Olha o que está Temer Temer Alguma coisa aqui. Não. Não! Nossa! Ela! Putz! Outro apunho em mim, ó. Pois é, Luís? Vinha... Copos... É... Muitos deles. Ai, meu Deus! Não! Eu vou vomitar! Ai, eu cheguei. Espera, 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 calma, calma, calma. Eu acho que ouvi alguma coisa. Não, não, não. Eu não... Eu quero obedecer você. Eu quero obedecer vocês. Eu quero obedecer vocês. Não podem mais fiz o que fazer. Ei, Josh. Josh? Mano? Não pode fiz o seu que fazer. Não, não, não pode fiz o seu que fazer. Tá, tá bem? Tá bem? Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Ele está doido Sim Toma Vamos lá seu filho da puta pirada É verdinho Josh Que verdinho Um outro totem Um outro Um outro Um outro Um outro Não queria Não queria que vocês morressem No? Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, tá bem? Puta... Aú, o que ostentoso. Armerta! Não, você não é meu! Não, você não é! Ah! Não! Ah! 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 O monstro é a hana Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui pessoal Espero que vocês tenham curtido Um abração a todos Até a próxima E o último vídeo sai no próximo capítulo Beijo pessoal Falou